Olha, chega mais comigo nessa aqui, o Moro é um cara conhecido, é um juiz conhecido pela agilidade, pela serenidade que ele analisa os processos, né? Agora, a sentença, pelo que se sabe do Moro, pela característica dele, não deve demorar muito pra sair, não. Mas antes do seu comentário, só vale aqui frisar, inclusive, que o próprio Moro disse, né, ser réu não é sinônimo de ser culpado. Ele mesmo, no despacho que fez, escreveu que a aceitação da denúncia não significa já juízo conclusivo com relação ao caso, né? O que você pode dizer pra gente sobre isso? Quer dizer, é o segundo ponto em que Lula é réu, né? Primeira coisa, como o José Val explicou muito bem, o juiz, ele não aceita, ele recebe. Ele recebe, ou seja, ele acha que o que o Ministério Público ofertou tem uma base factível. Quando o juiz aceita a denúncia, né, o Ministério Público, quando oferece a denúncia, ele sempre coloca um termo latino, indúbio pro societate, que é, na dúvida, eu te denuncio a bem da sociedade. Isso foi feito, geralmente o juiz, ele coloca, ele não se estende desse tamanho, não existe isso. Acho que o Moro fez uma deferência pro Lula. No código do processo penal, é muito difícil ver um juiz nessa fase processual fazer um arrasoado tão grande. Eu acho que o Moro prestou uma deferência ao Lula, como ele diz, pelo fato de ele ter sido um presidente. Agora, ao mesmo tempo, o Moro coloca uns estratos da denúncia bem interessantes, que são os estratos em que as escutas feitas, obviamente, de maneira legal, mostram o pessoal da empreiteira indo falar que estava indo no Guarujá acertar isso ou aquilo. E a semana passada, Ed, obviamente, na quarta, eu lia a denúncia do Ministério Público de duzentas e tantas páginas, e existe uma foto ali, em despachos de caixas, prova material, que estão despachando pro Guarujá, em nome da empreiteira. Eu tô convencido disso. Agora, acho que o Moro foi elegantíssimo com o Lula. Como a Ellen vai explicar, eu acho que o Lula, agora, como você bem disse, o Lula já foi denunciado, já virou réu na décima vara federal criminal de Brasília por obstruir a Lava Jato, vez que o Delcídio Amaral disse que foi a mando do Lula que ele foi negociar o silêncio do Severo. Aliás, na decisão do Moro de ontem, tem uma coisa muito engraçada. Tem uma parte lá que ele não fala Delcídio, ele escreveu Delício. Delício Amaral. Tá lá no meio perdido. De qualquer forma, o que o Lula fez ontem, como você vai ver daqui a pouco, ontem o Lula cometeu obstrução de justiça de novo, porque ele convocou a sociedade pra colocar em xeque o Moro. O que o ouvinte tem que saber é que o juiz Moro é o juiz prevento do caso. O que é o juiz prevento? Vamos lembrar de uma coisa, Ed. Em 2004, o Alberto Youssef já foi condenado pelo Moro, no caso Banestado, a lavagem de 2,4 bilhões do Banestado de Foz do Iguaçu, caiu nas mãos do Moro por uma questão de comarca, de jurisprudência. Alberto Youssef é de Londrina. Agora, caiu nas mãos do Moro de novo, por quê? Vamos lembrar, o doleiro Habib Shatter, que era dono do posto Torre, que lavava dinheiro pro Alberto Youssef, cai... Por isso chama Lava Jato, por causa do posto Torre, do doleiro Habib Shatter. Como tem o Youssef, ele mora no mesmo lugar, caiu nas mãos do Moro. Então, o Moro é o juiz prevento, só que aí nós chegamos a partir do Youssef no Lula et caterva e nos demais. Então, o que o Lula faz, como vocês vão ver daqui a pouco, na minha pobre interpretação, ele obstrui justiça quando faz uma rede social com seus advogados, aliás, um deles a partir de Nova Iorque, atacando a justiça. Veja bem, senhor Lula... Você tá se referindo, Tonho, olha, àquele, afirma que o juiz é parcial, é essa questão? Justo, é, é o que ele vai falar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, ele não pode fazer isso porque quem manda o Lula pro Moro é o Zavasck nomeado pelo PT. O Lula tá, ele tá cuspindo na balança judicial que ele construiu. Como é que alguém pode ser tão incoerente, senhor Lula? Você construiu esse sistema que você ataca. As pessoas que te ligaram pro Moro foram pessoas nomeadas pelo PT seguindo o rito processual. O Moro é o juiz prevento porque o Alberto Youssef é do Paraná. Lula, para de bobagem. O Ellen, então, essa questão de colocar em questão, é colocar em dúvida, né, o juiz dizendo que é parcial e tal, é um argumento da defesa que vem falando que ele, inclusive, falou que é tudo uma farsa, tudo levantado, mas com essas evidências tão fortes, né, que recaem sobre ele, fica difícil sustentar esse argumento até dentro da própria militância, né? Bom, o que acontece, a gente até falou na semana passada, é que a forma como tudo isso veio a público acabou dando argumentos pra essa defesa, né, sustentando essa defesa. Quando o Moro recebe isso, né, tem o recebimento da denúncia e também foge do padrão, faz todo um... Porque em geral é um carimbinho ali, né, ele faz toda uma argumentação, uma explicação de por que faz esse recebimento, de certa forma também se coloca isso numa dimensão diferenciada, né, pra república, esse processo numa dimensão diferenciada pra república. E aí, claro, lá em Nova Iorque, o Lula, junto com seus advogados, a gente vai ouvi-los agora aqui, a gente separou aqui uns trechinhos, convocaram uma coletiva pra seguir reafirmando esse discurso. Quer dizer que o recebimento da denúncia, na verdade, nada mais é, segundo o ex-presidente Lula, uma continuidade daquilo que ele chamou de pirotecnia, do espetáculo de perseguição política, de uma intenção de que Lula saia efetivamente da vida política, né? Da disputa pra 2018. Que em 2018 seria disputa. E aí, o ex-presidente Lula classifica, então, os documentos recebidos por Moro como uma grande mentira. O ex-presidente Lula aceitou a denúncia contra mim, mesmo a denúncia sendo uma farsa. Uma grande mentira contada, um grande show de pirotecnia nesse país. De qualquer forma, como eu acredito na justiça, sabe, tem bons advogados aí e aqui, vamos brigar pra ver o que que dá. Agora, o advogado do Lula, Cristiano Zanin, criticou, acabou criticando essa decisão do Sérgio Moro de receber. Então, como o Tonho falou aqui anteriormente, a denúncia. Aqui, vamos ouvir. Essa decisão não surpreende diante do histórico de violações às garantias fundamentais já ocorridas e praticadas por esse juiz de Curitiba. E Renan Calheiros, que também é alvo da Lava Jato, né, ele é uma das pessoas que ali tá alvo da Lava Jato, disse que, definiu, ao contrário do que fez Lula e o advogado de Lula, disse que a Lava Jato é um avanço civilizatório na história do Brasil. Então, fica aí no jogo político a coisa. Esse é outro, né, que a gente fica admirado, como é que o cara ainda não se emaranhou, não se enroscou, né, como é liso esse cara aí. Isso aí, né, porque o que ele já fez é impressionante.